Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo de comprinhas do mês de setembro E tá passando muito rápido, gente Sério, tô inconformada com a rapidez desse ano, né? Porque tá muito rápido e glória a Deus que tá chegando férias Enfim, amores Hoje eu tô aqui pra mostrar as minhas comprinhas Eu não comprei muita coisa, mas eu espero muito que vocês gostem do vídeo E eu vou começar com coisas de cabelo Eu comprei esse shampoo e condicionador aqui da Ox Eu comprei ele numa super promoção Os dois por R$9,90, R$9,98 Eu comprei pra me testar Eles são feitos a plantas Eu tô testando ainda Não sei o que falar deles ainda Mas eu achei ele super baratinho e trouxe pra casa Comprei esse reparador de pontas aqui da Avon Esse aqui é da linha Extra Hidratação E eu tô usando ele todos os dias, gente Ele deixa o cabelo muito levinho Tô amando muito Com certeza, quando acabar eu vou comprar outro E fora que o preço dele é super bom Tipo R$10,00 é muito barato O meu corretivo tinha acabado Esse corretivo aqui é o Ideal Face A minha cor é a beige clara Porque eu gosto de deixar um pouquinho mais clara nessa região abaixo dos olhos E ele vem assim, olha Eu achei que tinha até bastante produtinho E eu paguei nele R$10,00 também na promoção Se eu não me engano, ele é R$16,00 Bom, amores, a colega da minha mãe me deu essa base aqui Na verdade é um refil de base Que é aquela base que é 3 em 1, uma coisa assim Ela falou que não gosta de base Que comprou na mão da colega dela, mas não gosta de base Daí ela me deu a cor é a cor marrom clara E olha, gente Eu acho que eu não vou gostar muito Porque ela é muito oleosa A minha pele é mista, ó Ela é meio oleosa Enfim, já passei o dedo aqui, né Já lasquei o dedo Pra mim ver como é que era Eu achei ela muito oleosa E eu não sei se eu vou gostar muito Mas eu vou testar e conto pra vocês, tá bom? Não sei o preço também porque foi presente Comprei meu rímel da vida, né Adoro esse rímel, gente Que é o Tecolossal da Maybelline Eu ainda nem tirei ele do plasquinho Porque eu ainda tenho um no uso Mas como já tava acabando Eu queria repor ele, tá Eu paguei nele, eu acho que R$20,00, R$21,00 Na farmácia mesmo E eu amo, sou completamente apaixonada por esse rímel Esse lápis, esse gloss, batom, eu não sei Eu fiquei louca com a cor, gente Mas eu não gostei muito por causa do gloss Ele é muito melado Eu não gostei mesmo A cor é a cor 01, tá O gloss é super pigmentado Mas ele é muito meladinho Ó, ele é muito pigmentado A cor dele é linda E o lápis, ele vem um lápis Pra você fazer contorno E eu adorei o lápis Porque o lápis, ele é meio mate Ele não é tão Brilhoso, sabe Ó Achei Eu gostei mais do lápis Do que o gloss Mas enfim Vou usar muito lápis ainda O gloss nem tanto Eu paguei nele R$5,00 Agora vamos para as comprinhas Que eu fiz na loja Riachuelo Eu não comprei muita coisa Mas eu queria mostrar pra vocês Porque eu Adoro ver Comprinhas dessas lojas De departamento Tipo, C&A, REN Essas coisas Tá Eu tava na fila Já, gente Quando eu me deparei Com esse fone de ouvido Aqui Que não sei se dá dano Pra vocês verem Porque a claridade Realmente tá bem Forte hoje Mas enfim Ele é lindo, gente Ele é rosa Com branquinho Eu paguei nele R$15,90 Ó Ele é simplesmente lindo Lindo, lindo, lindo Ainda vem dois siliconezinhos Pra quando um escangalhar Tem outro pra repor no lugar E enfim Não usei ele, gente Até ainda Porque eu queria mostrar pra vocês Ele embaladinho Todo bonitinho Tá? Gente Essa comprinha aqui Foi tipo Amor à primeira vista Vocês sabem, né? Quando eu bato o olho nas coisas Eu Fico louca Fico muito louca E assim Aqui onde eu moro Sempre fica as toucas Em um negocinho pendurado E quando eu puxei Tinha só ela Quando eu puxei Eu me deparei com essa touca aqui Porque eu tava querendo uma touca Há muito tempo E olha que touca linda, gente Eu tô muito encantada com ela Ela é muito perfeita Ela tem esses brilhantes Essas pedras assim Que eu achei muito diferente E vocês não vão acreditar O preço, gente Olha o preço Era R$29,90 Eu paguei nela R$9,90 Então assim Quando eu peguei ela Eu falei Ela é minha Ela é minha Ela é minha Eu já queria uma touca Há muito tempo E olha como ela fica linda, gente Tô muito encantada Por essa touca, gente E o preço, então Nem se fala Comprei também Esse top cropped Que ele é meio Mais compridinho E eu me encantei também Por ele Por causa da estampa Que como o verão já tá aí Ele é bem forte Tem uns coqueiros Com umas cores Bem bonitas Eu amei muito, ó Ele é assim E na lateral E na lateral dele Tem transparência Que tá super em alta E eu achei ele Bem baratinho, ó Ele me custou R$25,00 Achei ele Com preço bom E achei ela linda, gente E por último Que eu comprei Na loja da Riachuelo Também Foi essa saia aqui Ó, que é da coleção Da Camila Coelho Eu tinha comprado a azul Não gostei Troquei pela rosa E a rosa Só tinha a última E não tinha tamanho PP Trouxe a P E vou tentar encurtar mais E ela é muito bonita Ela é meio que Drapiada, ó Drapiada Ela é bem bonitinha Mas eu achei ela Muito compridona Fica tipo Aquelas saias de colegial Eu gostei muito dela E ela foi R$39,90 Eu achei o preço ótimo Muito bom mesmo E foi essas minhas comprinhas Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam, meus amores De avaliar Clica no gostei Se tu não é inscrito no canal Se inscreve aqui no botão vermelho Do lado da minha foto Beijo grande E até o próximo vídeo Tchau